Eu comecei a fazer nossa brincadeira com as meninas da Lu, porque hoje o tema é vaidade. Até coloquei no Facebook agora há pouco a respeito do que você acha que é vaidade. Você acha que existe um limite para vaidade? Vaidade em exagero é ruim? Faz mal? Não sei. Quer ligar para a gente e contar o que você acha? 3 3 15 13 90, tá bom? Agora, de acordo com o dicionário, vaidade é o excesso de valor que você dá à sua própria aparência. Também aos seus atributos físicos e também intelectuais. Muita gente esquece isso. Vaidade intelectual. Tem gente que se vangloria por ser mais inteligente. Agora, também é caracterizado pela esperança de reconhecimento de outras pessoas. A gente espera que as outras pessoas enxerguem na gente que a gente está belo, bonito. E uma pessoa vaidosa cria essa imagem pessoal para transmitir aos outros com o objetivo de ser admirado e invejado. Você é uma pessoa vaidosa ou não? O que é vaidade para você? 3 3 15 13 90. E eu convidei as meninas da Lu para esta conversa. Tenho aqui Edmara Alves, modelo e produtora cultural. Priscila Castro, preparadora física. Obrigada. E Natasha Bá, consultora de marketing. Boa tarde. E aí, gente, o que é vaidade? Vaidade é isso? É perguntar toda hora, estou bem? Estou bonita? Estou bem? Ou não? O que é vaidade? Uma vaidade exagerada? Acho que sim. É. É querer, é esperar de alguém um elogio o tempo todo, né? Ah. Será que ela já não faz um auto elogio já para o pessoal falar assim, realmente? Nossa, você está linda. Você está bonita. É. A gente sai de casa querendo que alguém veja que a gente está bem, não é? Ou não? A gente sai querendo assim, eu quero aparecer o máximo, né? Tem gente que é assim, mas você, Edmara, por exemplo, a Edmara como modelo, produtora cultural, você sai de casa, quando você passa o seu batom, o seu lápis no olho, você sai já pensando, ah, eu espero que alguém me elogie ou não? Mas, não. Não? Não. Eu faço a minha maquiagem para mim mesmo, me vista para mim. Mas, é lógico, se tiver elogio, eu vou agradecer, né? Quem não gosta de elogiar? Elogio é bom, né? Elogio é bom, mas eu também, eu faço para mim. Tanto que eu me cobro um pouco, às vezes, se eu não estou bem, então, se eu chego na academia, eu estou de calça larga, todo mundo já fala, ai, a Pri não está legal, não estou afim de me arrumar hoje, então, eu faço para mim. A gente tem três, três situações diferentes aqui, ó, a Natasha, né? Como consultora, coach, especialista em marketing, falando no trabalho, Natasha, as pessoas buscam. Eu até dou aula de marketing pessoal, né? Eu ontem até estava fazendo com um grupo aí de mulheres. E a vaidade, ela é muito importante no trabalho, porque demonstra, dá uma credibilidade, fortalece. Você pode, através da sua imagem, dar uma credibilidade ao seu trabalho, mostrar aquilo que você faz. Se eu também não me cuido, como é que eu vou cuidar de uma empresa ou de um cliente? Então, acho que a vaidade no trabalho, ela é importante. O que tem que tomar cuidado é com algo exagerado, porque a gente tem que tomar cuidado com a vaidade, ela está muito próxima ao exagero, ao brega, então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. A Thalita ligou, falou que não precisa ser linda para ser boa, é isso, produção? Vaidade é a beleza interior, é o que ela diz. Eu concordo, concordo também. Ela diz que a exterior conquista depois. A beleza, ela vem de dentro. Então, Lu, mas se ela prestar atenção, nós, primeiro, nós olhamos para a pessoa, depois conhecemos a pessoa. Então, a primeira impressão é que fica. Então, a vaidade ajuda a ter uma atração para um bate-papo, independente se isso é relacionamento homem-mulher, mas de uma amizade, porque você gera uma afinidade. Então, a beleza interior, a vaidade interior, é legal você se cuidar interiormente de conhecimentos, tanto de trabalho como de espiritualidade, mas o físico ajuda nesse sentido de você se relacionar. Eu acho que a vaidade exterior está muito bem representada com o trabalho que a Priscila exerce de preparadora física. Na academia, as pessoas vão em busca do... Eu, como professora, eu não posso ser gorda, né? Verdade, senão ninguém vai acreditar. Como uma pessoa vai me contratar, como ela quer me passar um treino, uma ideia de trabalho, se nem nela não funciona. Concordo com isso. Verdade, concordo. E tanto que, às vezes, a gente vê companheiros de trabalho que eu olho e falo, nossa, como pode, né? Então, a primeira, a vaidade minha, que é o meu cartão. É o cartão de visita. É, é o cartão de visita. Na área da moda também. Na área da moda também, né, Jumar? Eu acho que até mais, talvez. É. As modelos, né? Se espelham muito mais em você, se você não for vaidosa, como você vai ensinar? Elas chegam com autoestima, sem vaidade, algumas. Umas com muita vaidade, entendeu? Então, tem que dar conselho. O cabelo, né? Porque é aquilo que a gente acabou de falar, né? O físico, querendo ou não. Esse excesso de vaidade, de querer ser a mais magra de todas. Isso, é o excesso de vaidade. É o excesso. Isso. Esse é perigoso. Inclusive, olha, no Facebook aqui, a Lucélia Santos, beijo. Lucélia Matos. Ela colocou. Acho que tem limites. Muitas interferências cirúrgicas, por exemplo, que as pessoas se submetem, pode ser perigoso, né? Excesso de vaidade. É o excesso de vaidade. E chega a ser artificial, né? É. Tem gente que nunca está satisfeita, né, Natália? Você vai fazer uma cirurgia atrás da outra. E você sempre querer passar do natural, né? E vai estragando, e vai aconsertar, e daí... O excesso. O excesso, então, eu acho que prejudica. Que usa o anabolizante, que usa para você passar do excesso, passar do limite do seu corpo. E quando a pessoa está sendo elogiada? Porque, assim, é igual quando você elogia uma pessoa, ela tende a fazer de novo aquilo para também receber o reconhecimento novamente. Então, se você elogia uma pessoa, nossa, como você está magra, ela vai se empenhar para ficar mais magra. Se você fala para um rapaz, nossa, como você está forte, ele vai se empenhar para ficar ainda mais forte. É porque ganhou elogio, né? Ganhou elogio. Esse excesso de vaidade também é culpa da sociedade, não é? E agora, eu me lembrei, até que nós não comentamos antes, até existe um livro que fala em relação a casal. Existem homens e mulheres que só conseguem viver se tiver um elogio, né? Uma pessoa, ela se sente mais amada se eu abraço ela, se eu elogio ela. Mas isso faz bem, né? É, cada um tem um jeito de se sentir bem através da tua idade. Eu posso falar para você, Luta, o cabelo está lindo. Obrigada, eu vou fazer sempre assim, daí. Ela falou para mim, assim, você está mais magra, nossa, eu saí daqui feliz da vida, vai dar a idade para lá para cima. Isso é vaidade, não é? É, isso é mais ruim, isso é vaidade. Eu acho que vai relacionado também aos valores que ela tem. Então, alguns dão mais para o corpo. E ao momento que você está passando da sua vida. Exatamente, outros para a inteligência. Quando você fala para uma pessoa, nossa, Edmara, você é tão inteligente, você vai se afundar nos livros hoje à noite para amanhã ser um pouco mais inteligente. Ou até vou querer mostrar mais, né? Quando você vai mostrar mais. Porque ela tem mais, ela tem mais. Mas sem os inteligentes, não deixa nem você falar. Só ele fala, 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 fala. Ele quer ser o centro das atenções. Como é? Ele cansa. Cansa, aí é chato. Aí é excesso. Calma aí, está chegando uma bomba aqui no meu ouvido. Como é que é, Fefe? Não é bomba, não? Então, me passa aqui. A Yosi, ela ligou. Um beijo, Yosi. Ela é super vaidosa, já declarou que ela é vaidosa. Corretora de imóveis. E ela disse que ela tem que estar sempre bem apresentada. Negócios, também acho, tá, Yosi? Mas ela disse que quando ela está com algum problema de saúde, ela capricha mil vezes mais. Eu já sou diferente dela. Eu concordo com ela. Eu sou diferente dela. Aí tem que usar cores. Eu capricho mais também. Ela tem que usar cores para cima. Eu concordo também. Concordo. Cores amarelo, vermelho, para trazer energia. Para deixar feliz. Para ela, claro. Porque a autoestima vai ajudar ela a melhorar. Para ela desaparecer. E usar as cores e os perfumes para isso ajuda muito. A Yosi ainda completou falando que quando alguém fala assim, nossa, a Yosi está com uma carinha de gripe, ela vai lá e retoca o batom. Concordo. Plenamente. Apoiei. Adorei. Apoiei. Mas eu também sou assim. É verdade. Se eu estou mal, eu me produzo mais. A pessoa vai olhar para mim. Não quero que falem assim, ai, coitada, não está saudável. Gente, mas qual que é o limite da vaidade? Por exemplo, a gente está falando... Eu acho que até agora a gente tem casos de vaidade muito tranquilos, né? Por exemplo, você vai numa festa de casamento e você é madrinha. Vai todo mundo ver o vestido da madrinha. É ou não é? Aí vai parecer fofo. Dependendo da vaidade e vai parecer mais que a noiva. Dependendo, vai parecer mais que a noiva. E aí, você quer ter aquele vestido mega maravilhoso, porque você é madrinha. Isso é um excesso de vaidade? Isso é ruim ou não? Eu acho que o excesso de vaidade é quando a gente até acaba atrapalhando o limite. do outro, né? Porque ela falou, vai aparecer mais que a noiva. Não é justo, né? Não é justo. O casamento é dela, né? E eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado para não se parecer ridículo, né? Porque aí está exagerado, daí o elogio vai virar uma coisa ruim. Eu conheço uma amiga, gente, que ela fica inteira dos pés à cabeça, ela já acorda daquele jeito. É muito. E não é você não, tá, Peri? Fica tranquilo. A Peri já está olhando o quê? Não, não é você. Mas realmente é exagerado, é muita coisa, você não sabe nem para onde olha, isso seria um excesso. E daí também, né, Lu, e se você falar em marketing pessoal também, se eu não ter alguma coisa, vamos supor, eu vou, me estou muito, toda vez muito arrumada, e quando eu vou num evento, uma outra coisa, o que eu vou colocar mais? É diferente, né? Não é. Já colocou tudo, não tem mais nada, não sobra. Olha o que a Nisse falou, beijo, Nisse, ela falou assim, ó, negócio seguinte, ela ligou e falou, negócio seguinte, toda mulher brasileira é vaidosa, se não for vaidosa, está em depressão. Aqui no Facebook, a Priscila Souza diz que vaidade é cuidar de si mesmo com um toque de carinho a mais, mas não precisa ser exagerado, porque isso acaba prejudicando. É legal, eu concordo, muito bonito, gostei também. Ela é bem centrada. É, também. E eu gostei dessa parte da vaidade relacionada ao carinho, consigo mesmo, bonito. Eu também gostei disso, viu, Priscila? Eu achei legal você cuidar de você mesma. Com limite. Com limite. De uma forma equilibrada, né? De uma forma equilibrada. De acordo com o dicionário, conforme eu comecei, o dicionário diz que a vaidade é quando a gente espera o elogio e o reconhecimento de outra pessoa, seja no seu biotipo, na roupa que você veste ou intelectualmente. Mas eu acho que colocando a vaidade como essa, desse jeito mesmo, sabe? Como você se cuidar e você ficar bem com você, seja daquele jeito, né? Eu acho que fica mais carinhoso, eu acho que não tem problema desse jeito, né? Você tem que estar bem com você mesma. Não tem problema nenhum, mulher, ser vaidosa, né? Os homens também, né? Homens vaidosos. Ah, não é bonito? Homem bem cuidado, né? Cuidado, cheiroso, cabelo cortado, barba feita, toda mulher gosta, não é? É verdade. Ah, então homens... Mas tem mulher que gosta de barba grande. Ah, mas bem cuidado. Mas bem cuidado, né? É, bem cuidado. Isso daí é um assunto pra uma próxima vez. Cabelos longos ou compridos em homens. Barba por fazer ou não? Próximo tema, então. A gente conversa a respeito de outra coisa. Vai ficar um ponto de interrogação, né? Vai ficar um ponto de interrogação. Só pra encerrar. Vaidosa ou não? Dentro do limite. Vaidosa ou não? Dentro do limite. Natasha? Ah, eu sou vaidosa. Eu tenho meu limite, mas eu sou bem vaidosa. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Lu. Um beijo vocês daqui a alguns dias. Daqui a uns dias a gente se vê novamente com outro tema polêmico. Se você quiser sugerir, é só ligar pra gente no 335390 ou mandar um e-mail, vitrinolondrina.com.br, tá bom? Tchau, tchau.